O dia do metrologista foi destacado em reunião ordinária da Câmara do Recife pelo vereador Samuel Salazar. O parlamentar lembrou a importância do trabalho deste profissional. Categoria de profissionais do Inmetro, do IPEM, que é o órgão estadual, o órgão delegado do Inmetro, o Instituto de Pesas e Medidas, e o Inmetro que é o Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade. Essa categoria de profissionais tem um trabalho muito importante no nosso dia a dia. Todos os produtos que vocês possam imaginar são aferidos, são verificados e calibrados pelos profissionais de metrologia. Então não só apenas o peso, por exemplo, uma balança que ela esteja desequilibrada, que visa a importante defesa do consumidor. As balanças que geram a concorrência leal podem estar desequilibradas, então o consumidor não ser lesado. Também ao tempo de, por exemplo, a roupa que a gente veste. Se ela diz que tem 90% algodão, 10% poliéster, ela também é aferida por esses profissionais. Então ela atesta a qualidade de determinados produtos. O Inmetro é um órgão nacional e faz convênio com os estados para que a fiscalização seja feita pelos órgãos estaduais, que são os IPENS que tem pelo Brasil. Então ontem foi o dia do metrologista e aqui eu queria parabenizar essa categoria importante de servidores que ajudam e muito os consumidores do Brasil afora. Então parabenizar pela passagem do dia importante dos metrologistas federais e estaduais que existem no nosso Brasil. Legenda Adriana Zanotto